E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje voltamos com o Kenji. Pessoal, estamos aqui na base ainda, aprimorando ela, né, aos poucos, vocês estão ligados que é bem difícil. E eu terminei aqui de fazer, pessoal, ó, a fazenda de trigo e agora vai começar a produzir. Eu vou fazer mais uma aqui, mais uma e mais uma, vou fazer quatro. Porque eu quero fazer uma produção de pão bem grande, tá? Deixar dois fogões aí pro pessoal trabalhar. E tem uma produção grande de pão e o galho de mascar que eles colocam direto pros animais, né? Olha aqui, ó. Então eu acho que eu vou conseguir fazer um bom controle aqui com o pão e o galho de mascar, tá? Mas isso aí é bem mais pra frente. Galerinha, não esquece do like aí pra ajudar, compartilha, se inscreve no canal e se torne um apoiador. Se você curte muito o canal, né, e quer ajudar ele de alguma forma, tá? Então, sem mais, bora continuar. Eu voltei já com a Fiona e com o Nero aqui do... que eu tinha ainda aqui, ó. Cadê? É, Laboratórios Antigos na The Burning Forest, tá? Ruína vazia, eu já vim. Agora eu tô pensando em dar uma basculada pra cá. Aqui tem um vulcão, ó. Um vulcão aqui. É, vou dar uma olhadinha ali. Depois eu quero subir pro deserto com os dois, tá? Deixa... Ué, Fiona, você não vai comer, não? Deixa eu lá vender os itens com a Fiona, rapidão. Vamos lá, Fiona. Que eu roubei lá e isso aqui eu vou vender tudo, que eu tenho guardado, tá? Então, necessariamente eu não preciso, né, ficar juntando esses itens. Vamos em Adamer, que é mais fácil. E aí quando eu voltar, a gente vai direto pra lá já com o Nero. E o servo inferior tá treinando. Cadê ele? Como que tá aqui a habilidade dele? Que eu tava começando a treinar. É, aqui, arrombar a fechadura. Pera aí, deixa eu fazer uma coisinha com ele também. Não, ele... Mano, ele é muito bom esse cara, velho. E assim, pessoal, ele vai se tornar um inscrito, tá? Porque eu vou lá renomear o nome dele. Com aqueles caras que renomeiam, tá? Isso aqui eu não posso ainda. Melhorar. Melhorar, claro. E aí eu já vou precisar do quê? Plaga de ferro? Acho que tem aí. Eu comprei bastante. Tem nada, tem quatro, tá ligado? Não sei se vai dar, não. O Educraft é o que tá cuidando aí da... Como fala? Das plantações. Ele tá em 52 de agricultura, tá? Cadê o outro lá? Pra eu mostrar pra vocês. O gato? Cadê o gato? O gato está... 65 de ferraria. Tá muito bom. E... Ué, não tem ninguém lá dentro, caramba. Preciso que alguém entre lá dentro. Então vai lá, Robson, pra mim. Vamos mandar fazer mais alguma coisa aqui. Chapéu de Erata. Pode fazer aí bastante. Tem... Eu tenho ainda? Tenho 16. Pano, a gente tá numa fabricação já gigante. Tá sobrando pano agora, né? Então eu já consegui manter o controle do pano. Fazendo com canhamo. Tá, ó. Pode ver aqui, ó. 50, 49. Tamo juntando bem. E... Opa! Tão sendo atacado, não. Trava não, jogo. Fiona! Pera aí, Fiona! Há um grupo aqui de... Deixa eu carregar. Pera aí, Fiona! Você não vai atacar, não? Você vai deixar o cara te atacar? Ué, matei? Nossa! Ah, ele já tava caído no chão. Ah, beleza. Vamos até... Deixa eu ver se ele compra aqui minhas coisas. Ué? Ixi, o cara não tem dinheiro. Mas pera aí, eu vou comprar uma... Uma comidinha? Ixi, não dá. Não dá pra comprar nada, tá? Beleza. Vamos subir lá correndo. Em Edamag. Com a Fiona. Vai na espreita, Fiona. Porque senão já viu, né? Aê, treinamento aí. Treinamento não, é... Pesquisa. Unlambique de Run. Run de Cacto eu posso fazer agora também. Tá. Essa aqui é com o quê? Com arroz, né? Parece. É isso mesmo. Vamos fazer um... Vamos deixar um aqui. É só dentro que eu posso colocar. Vamos fazer um aqui pra teste, então, ó. Dois pra teste pra gente ver. A gente pode começar a produzir também, então. Mas vai gastar muito Cacto. Então a produção de Cacto vai ter que ser maior. Tá ligado? Água, Cacto, Run de Cacto. Vamos fazer um teste aí. Vamos pegar... Se eu colocar água, por que lá, mano? Não mandei fazer? Pega aqui. O server inferior vai cuidar disso aqui enquanto ele estiver na base. Vamos ver. Puts, mano. Vai gastar muito... Muito Cacto, galerinha. Eu não sei se vai valer a pena não, hein. Tá, deixa ele fazendo um aí. Pra gente ver. Fiona, já chegou lá? Quase. Acho que você pode ir correndo, Fiona. Não precisa se esgueirar, não. Acho que não vai valer a pena não, gente. Ele gasta muito Cacto. Agora faz um, né? Já tá aí. Aí, opa. Parou, parou, parou. 518. É, pode até ser. Quando tiver uma produção bem maior, eu vou fazer isso aqui, tá? Então deixa aqui já mesmo. Foi só pra teste. Por que o gato foi ali? Tá pesquisando? Tá pesquisando? Ah, não. Já agora voltou a fazer armaria, eu tenho que vender também. Chega aqui, Wagner Road. Já pega aí pra nós vender, ó. Fazer um dinheirinho com essas espadas aqui. Enquanto eu não posso fazer as top, né? Vamos vender o que dá. Chapa de rata. Certinho. Nossa, nenhum ficou bom, mano. Vente tudo, a gente vai produzir mais. Não, isso aqui deixa. Deixa isso aqui, porque às vezes não tem. Tá, cadê a Fiona? Chegou lá? Chegou. A Fiona já tá aqui em alguma casa? É um bar? Vende aí, Fiona. Ah, não tem dinheiro, né? 2 mil, 2 mil. Não, não dá. Vamos vender. Olha onde ela entrou, mano. Bem no bar, no cantinho. Vamos vender aqui no mercadão. Primeiro. Ó, tem 21 mil aqui. Dá pra gente deixar 21 mil aqui. Eita, mano. É muita grana, cara. Eu vou ter que roubar, roubar não. Vender e pegar o dinheiro de todo mundo, que não dá. Cadê o dono do bar? Olha, não tem dinheiro. Ferrou, mano. Ferrou. Ah, aqui deve ter, vamos ver. Espero que sim, né? Pessoal, estou com quase 400 mil, hein, mano? Estou quase chegando lá. Beleza, consegui vender mais. Eu posso comprar alguma coisa que valha a pena? Abrigo do acampamento? Não. Ah, livro eu estou precisando, beleza. Eu já posso vender mais um, beleza. Vamos pegar mais alguém aqui pra comprar. Armadura, aqui, ó. E aí, cara? Compra aí, mano. Compra aí de mim, que eu estou precisando de dinheiro. O que você tem que eu posso comprar? Seja bom. Essa calça aqui é boa. Olha o Nightwolf com dó de roubar, tá ligado? Onde que está o negócio de... Pera aí, pera aí. Achei. Achei. Aqui, ó. E aí? Cadê o cara da... Cadê o cara da... Bugou, mano. Não consigo, gente. Ixi, acho que deu uma bugada aqui, hein. Não consigo falar com ele. Ai, que saco. Então não sobrou nada pra me vender. Eu vou ter que levar de volta. Vamos passar em outra cidade, vai. Fazer o quê? Tem esses quatro ainda pra vender. Só que eu tenho que guardar pra levar pra base. Vamos então pra... Vamos pra skin, vai. Fazer o quê? Nerão, já se... Ô, Nerão, vai se curar lá, mano. Você tá uma merda aí. Se cura lá que a gente vai ter que sair. Ah, dos nômades, né. Tá. Servo, cadê você? Vamos lá treinar. Já fica treinando. Acho que já eu para a casinha lá, né. A caixinha, já. Aí você treina até o 20. É o roubo aqui, né. Roubo... Não, não é o roubo. É o... Ah, um bar fechadura. Beleza. Vai treinando aí. Os nômades... Ô, pera aí. Eu posso vender com os nômades, né. Tô bobeando. Cadê o líder dele? Ixi, esse aqui é dos animais. Isso aqui não dá pra vender. Vou ter que ir com o grupo lá. E pessoal, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou pegar o pessoal, juntar o pessoal também. E vou sair pra fazer uns ataques, tá. Com todo mundo. Pra upar todo mundo, tá. A batalha e tal. Porque ficar aqui só produzindo também. Né. É prazer que eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. Então. Ó, já tá crescendo aqui, hein. Aqui já foi feito? Então pega... Aqui, já. Então pega o... Cadê ele? O Educraft e coloca aqui também. Vai lá, Edu. Coloca a água lá, cara. Boa. Aê, ele cuida daquelas... Ah, eu posso melhorar, né. Depois. Aqui já tá no máximo. Vou fazer dois grandão desse aqui de palha-trigo. Deixa só produzir. E ver quanto que vai dar e quanto que vai sobrar. Ah, apesar que tem oito aqui ainda sobrando. Ó, e tão fazendo pão, hein, gente. É, só que tão comendo, né. Aqui. Nossa, mano. Olha o tanto de galho de mascar que fizeram. Que bom, hein. A água eu fiz mais dois poços, tá. Então a água não pode faltar mais. Então tem que estar sempre no máximo aqui, ó. Sem, tá vendo, ó. Não pode faltar água de jeito nenhum, pessoal. Tá chegando já, né, skin, né. Chegou já, Fiona é rápida. Acho que aqui eu posso vender, Fiona. Vamos lá. Putz, eu não tenho onde... Nossa, aqui eles pagam sete palmas. Mano, pagou mais. Caramba. Que bom, hein. Ah lá. Sete mil. Mil a mais, cara. Muito bom. Beleza, acho que não vou comprar nada, não. Vambora. Falta só um, vende aqui, ó. Acho que aqui dá também. E já compra comida aí de... Essa aqui, pra gente levar pra base. E livro que tá acabando e eu preciso fazer um monte de pesquisa também, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, Fiona. Corre muito. Tá upando rápido isso aqui? 12. Demora, hein. Depois do 10 demora. Caramba. O Nero tá mais que isso, né. Nossa, o Nero tá 21. Quem tá atacando ela? Tô sentindo falta de uns ataques aqui, tá ligado? O bandido da poeira veio só uma vez aqui, gente. Atacar. Aí eu falei, putz, mano. Só uma vez é zoado, tá ligado? Fiona deve estar chegando já. Aqui, ó. Chegou. Fechou, Fiona? Vamos aqui distribuir os livros? De pesquisa aqui, os livros básicos acabou. Olha o tanto de livro que eu tenho de... O artefato, que é o livro antigo. Mano, olha o tanto que eu consegui no jogo inteiro juntando. Bastante, hein, velho? Em comparação a isso aí, eu tô sossegado. Pô, travou, gente. O Nero já está pronto pra sair de novo. Fiona. Ó, tem um trader aqui, mano. Outro aqui, ó. Deixa eu ver. Ele tá com zero de dinheiro, velho. Esse mod aí dos traders tá bugadão, cara. Olha só. Os caras não saem daqui. Isso aí buga. Caramba, velho. Ó, agora acabou tudo, hein? Tão usando que nem água. O canhamo tá... É, quase, quase. Então eu tô com três de cacto, dois de canhamo. Agora eu vou fazer outra aqui, depois dessa aqui. Aí vai ficar bom, hein? Vamos pegar então aqui o Nero. Vamos então agora pra onde eu falei. Eu quero ir pra cá, ó. A parte do vulcão. Bem pra cá. Vai ser difícil essa parte aqui, mas vamos lá. Ver o que a gente encontra. Vamos passar por aqui. Ruína da fazenda que eu não vim, mas vamos pra lá direto. Treinando. Aí eu posso mandar ele pra outro lugar também. Não sei, pro mestiço, pra treinar ali roubo. Não sei. Ou aqui mesmo, né? Que é mais perto também. Eu mando ele aqui, ó. O servo inferior. Eu só não lembro. Eu acho que no... Na união das cidades, aqui, ó. Não, não é aqui não. Cadê? Onde que é? Catum? Será que é Catum? Ou é aqui? Eu acho que aqui... Dá pra gente... Renomear. Tem um personagem que renomeia... Os seus personagens, tá? Então tem que ir lá. Ver se eu consigo fazer isso. Aqui eu não fui. Aqui tá o rei das armaduras, que eu volto lá pra roubar ele depois, tá? É que agora eu não preciso... Eu tô com 400 mil de dinheiro. Agora eu não vou precisar tão cedo, tá ligado? Tem alguém vindo aqui atrás de mim? Olha que imagem da hora. Cê é louco. Eu tô levando comida? Putz, eu não tô levando comida. Passa na aldeia do Pântano aqui pra comprar? Acho que aqui vende comida, eu acho. Vamos lá ver. Como tá lá as armaduras? O pessoal já chegou lá já, né? Só que tá noite. Beleza. Kurayama. Ah não, aqui sobrou uma graninha. Dá pra vender, quer ver? Falei? Ainda consigo comprar ali algumas coisas dele também. Ó. Compro os peixinhos aí. Carne. Já vende isso aqui. Fechou, trocamos por comida. E ainda assim... Isso aqui tá caro, hein? Ó. Tá fazendo os itens bons, cara. Tá dando... Ó, muita grana. Caramba, velho. Beleza. Ainda saiu com 400 mil redondo, ó. Mano, é muito dinheiro, velho. Será que eu consigo chegar a um milhão? Tô com tanta grana, juntando tanto patrimônio no jogo. Que esse dinheiro aí vai chegar longe, hein, cara. Ai, tá trancado. Vamos esperar, vai. Vamos esperar amanhecer. E assim, próximo gameplay eu vou sair com todo mundo pra... A gente treinar aí o combate. Eu vou deixar só alguns na base, tá? E eu tenho que recrutar mais gente. Já chegaram. Acho que aqui tem um que fica aberto o tempo todo, né? Isso aqui. Ah, não. Não é. Ai, que merda, hein, mano. Vou ter que esperar amanhecer, cara. Quem tá me vendo? Peraí, por que isso aqui tá... Ah, não. Esse aqui é daqui, né? Roubar não, parceiro. Fica de boa. Tubarão não dá pra mim entrar, tá? Porque eu tô em guerra com os... Os merda lá que eu batalhei sem querer, gente. Que é os... Sabujos, né? Que saco, cara. Deixa eu ver uma coisa antes que eu me esqueça. Como que tá aqui? Já tá 100, 100. Tá. 100 também. Eu já posso vender isso aqui também, cara. No caso, eu teria que aumentar a produção de arma. O gato tá fazendo isso. Tá indo rápido até. Ó, mi pouco, mano. Dá pra vender. Já ganha uma boa grana, hein, cara. Certo? Roupas aqui, dá pra fazer ainda? Tem 11? Dá pra fazer. Vamos fazer, então, é... Não, esse chapéu aqui é horrível. Faz um só. Vamos vir pra cá, então, ó. Vamos fazer... Isso aqui. Alguns? E cadê a pesquisa? Deixa eu ver como tá a pesquisa lá. Carlin, o que você tá fazendo aí? Carlin, você tá... Poxa, o Carlin tá bugado? Jeffers, pega o Carlin, senão ele vai morrer lá, cara. Coletar. Cara, como que você bugou aí? Haha. O maluco bugou, velho. E aí, mano? Não acredito. Ai, pensa. Eu não queria destruir isso aqui. Eu vou ter que destruir... E construir de novo. Vocês acreditam? Só porque o Zé Mané bugou ali, ó. Ainda bem que eu vi, mano. Ele ia morrer de fome, cara. Que merda, galerinha. Pera aí. Quem tem uma bolsinha aí? O Bip tá aqui, né? Tá. Bipê, chega aí, mano. Vamos salvar ali seu amigo. Que se ferrou. Eu não sei como ele fez isso. Oh, meu Deus. Que brincadeira. Olha só. Sacanagem, né? Tá, tudo bem. Tecnologia, bancada de pesquisa 2. Vou até deixar no meio aqui pra não bugar de novo, tá? Pronto. Pode voltar, Bip, pro seu trabalho. Ah, não. Volta não, volta não, volta não. Volta não que a gente vai deixar os itens aqui. 4 da manhã. E aí o gato volta a trabalhar, né? Bip. Muito item, velho. Olha. Meu Deus. Tô jogando demais quente, mano. Isso aqui. Vou acabar. Pode fazer isso aqui já. Nossa, gastou tudo isso? Faz tudo, né, mano? Não adianta deixar a coisa pra trás. Vamos fazer tudo que dá. Ué, por que isso aqui não dá? Cadê? Componente, defesa... Opa! Salva não. Tá, beleza. Olha o tanto de pesquisa aí. Gato, você tem trabalho pra fazer, hein, gato? Mas antes, acho que você vai terminar lá, né? Não, só que eu não posso perder tempo com isso, mano. Deixar um ali, outro lá. Ah, não. Não é o gato. É o gato? Quem que tá na pesquisa? Ah, saiu porque eu quebrei o negócio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou trocar, mano. Eu vou pôr um que tá livre, tá ligado? Vamos ver aqui. Cura aí, ele não tá fazendo nada. Ah, o Derek, mano. Ah, o Derek tá na cidade lá, tá? Não, pode ser o Derek mesmo. Quando ele voltar, ele vai ser o pesquisador, tá? Pronto. Tem que separar, véi. Se eu me separar, ferrou. Por que eu olhar aqui mesmo, gente? Não lembro. Ah, vendei as duas aqui. Caramba, vocês nunca tem dinheiro pra pagar? Vamos levar o que tá precisando, então? Nunca é tarde pra produzir, né? Leva quatro disso aqui, que sempre precisa. Isso aqui. Couro. Beleza. Vende mais uma. Meus 400 mil foram embora, gente. Tá bom, tá bom. Agora volta lá. Tá? Verificação de bagagem? Seu louco. Sai daqui. Fiona, já tá lá? A área Fiona tá aqui. Vamos lá. Deixa eu comprar comida, né, gente? Carrega aí. Aí. Mano, o que você tem pra nós? A gente precisa de comidinha. Tá? E deixa eu ver isso aqui. Kuzari Zukin? O que é isso aqui, gente? Vou comprar pra ver, mano. Placas faciais blindadas. Ah, será que ele tem aqui? O item que ele vende? Não. Acho, não sei o que lá. Lateral. Capuz. Mano, que item é isso que ele tá vendendo, cara? Vamos ver. Então, beleza. Pesquisa concluída, tá. E agora vamos direto para... Para... Cá. Essa pontinha aqui, ó. Vai na espreita. Cuidado. Deixa eu salvar. Amanheceu. Eu mandei o pessoal voltar já? Ai, carregada que estressa a gente, né? Puta que páreo. É, vamos ver, gente. O que será que é isso? Isso aqui não é. Meu Deus, você tá na sua casa e não... Não é aqui também. Mano, cadê essa pesquisa? Será que ela vai liberar só com... Só com três, gente? Nível três. Ué, galerinha. Como assim? É isso mesmo. Ela tá aprendida já, mas eu vou ter que... É... Liberar aqui na pesquisa primeiro. Que merda, hein, mano? Aí, ferrou. Seria de armas pesadas, talvez, tá? Ou... Tem que liberar tecnologia nível três. Porque, assim... Se eu não liberar o... As fabricações... Ele não vai liberar a pesquisa que eu fiz, tá? Infelizmente. Então tem que esperar aí. Eu vi que os dois estavam sendo atacados aqui. Tá, tudo bem. Estão conseguindo. Opa! Bugada, bugada, bugada. Volta, volta, volta. Pelo amor de Deus. Ó, tudo separado. São umas... Uns trouxa, né? Wagner chegando. Com os suplementos. E a gente vai dar uma olhadinha aqui. Beleza. Chegou. Aqui é o algodão. O algodão eu não comprei. Farinha eu comprei. E eu comprei... Pano. Tá no máximo já? Caramba, hein? É... Peixe. Carne eu vou deixar pra vocês. É... Comida. Comida tá juntando bastante, hein? Canhamos, que acabou, que eu vi. E a palha-trigo. Isso aqui também. E agora só faltou o couro, que usa muito couro, velho. Tem que dar uma caçadinha, pessoal. Pra juntar pele aí, que minha pele acabou. Tá todo mundo com o trabalho ligado? Deixa eu dar uma olhada, porque às vezes eu esqueço. Ó, o Bip, sem... Todo mundo. Tá, vamos ver onde tá lá o... Nossos ninjas. Vamos comp... Ô, já chegaram? Já. Ô, tem uma... Um ninho aqui. Do que será que é? Será que é Bicudo? Pode ser. Praticamente chegamos aqui. Eu quero saber o que que tem aqui, porque eu passei... Descobri, eu nem fui olhar, gente. E foi com eles. Ah, eu fui burro, né? Ah, eu tenho que voltar aqui. Chegamos. Não tem nada, velho. Tem alguém escondido aqui? Vai que às vezes tem, né? Ô, Nero, tá bugado aí? Agora vamos... Pra cá. Eu tenho que pegar equipamento melhor pros dois, tá, gente? Apesar que não tá ruim, né, cara? Mas isso aqui, grão inferior, não dá, mano, pra deixar. Tem que ser só item especialista. Quer saber? Eu vou pra um lugar que eu não fui ainda. Vamos pra cá, ó. Lá onde chove, aqui é o... Tipo, o lugar monstro dos robôs, tá ligado? Vamos lá. Acho que é melhor do que vir pra cá agora. Mano, e essa chuva aí de raio? Olha lá, velho. Bizarro. Ei, Bicudão, nem me viu, hein? De manhã o Bicudão não me viu, gente. Tamo roubado, hein? Legal isso aqui, ó. Que da hora. Pera aí, mas aquilo ali é o quê? Legal, mano. Será que dá pra ir lá? Acho que não, acho que é só um... Bard contrabandista? Vamos lá. Opa, lugar... Opa! Bicudão matando. Não vai matar. Matou, derrubou ele. Caraca. Vocês estão separados, velho. O bar é aqui. Ah, um bar no meio do nada, gente. Como assim? Que legal, cara. Um bar no meio do nada. Vai lá, ô. Cadê o Nero? Ah, mano, o Nero. Puta que pariu. Que é depois, cara? Olha que louco. Aqui é muito louco. Vai lá, vai. Vai, pelo amor de Deus, Nero. Vem pra cá. Eu tinha clicado em você. Eu tô cego também, né? Beleza, chegamos aqui. Vamos olhar aqui como tá aqui. Hã? Contrabandista? Tem alguém caro aqui, será? Vamos ver. Burn. Stork. Vai, quem te acha é um refugiado que... Tá sendo procurado. Que é o cara do bar. Mercenário tem aqui também. Eita, porra! Esse cara é muito forte. Olha! Vocês podiam entrar pra mim, né, mano? Caramba, Fiona. Só os ricão aqui, velho. Comida? Comida! Ah, tá vendendo mais barato? Que legal. Nossa! Quanto que... Eita, porra! Isso aqui vale 4 mil, é mesmo? E lá em cima tem o quê? Vamos conversar com o pessoal aqui? Eu só tô com medo de sair alguma merda, mas vamos conversar. Vai, com quem dá? Ahn... Stork. Ahn? Quanto você... Não, não, não. Pera aí. Apesar que a raça dela... Opa! Apesar que a raça dela é boa, né, gente? Não! Pera aí. Eu vou recrutar, gente. Calma aí. Mas eu preciso ver primeiro... Quem que eu tenho aqui, tá ligado? Ah, tem uma gente aqui, ó. Contra bandista, mercenário. Ai, meu Deus! Vem cá, vem cá. Entra, entra, entra! Isso! Vamos lá, vamos ajudar. Haha, legal, legal. Agora é mata. É bom que vocês treinam um pouco a batalha, que faz quanto tempo vocês não lootam, hein? Olha o Nero, você levou só uma no peito, mano. Não, não, Fiona. Fiona, esquece. Você não pode cair, não. Não, Fiona! Fica aí. Deixa ele se ferrar agora. Ainda bem que isso aqui é forte, ó. Mata aí, mata, mata. Cura aí, Nerão. A Fiona vai levantar, tá, gente? Mano, eu trouxe, tipo, o inferno pro... Quem que é esse aqui que caiu? Caiu um cara foda aqui, ó. Vamos ver. Eita, mano! Olha o sabrinho dele. Dá pra roubar, velho. Vou roubar, vai. Mais alguém caiu aí pra me pegar o item? Não, não, entra lá. Não vem me matar de novo, não. Tem outro aqui, ó. Eu não devia estar roubando o sabre deles, né, mano? Ah, beleza. Mataram, derrubaram. Tem lugar pra dormir aqui? Eu vou ter que dormir, cara, pra recuperar os dois aí, ó. Fechou? Fechou. Ah, tem, ó. Tem um negócio trancado aqui, mano. Nossa, 73 o nível. Mas a Fiona consegue abrir. Tô curioso. O que será que tem aqui? Deixa eu salvar e ver. Ah, você tá zoando. Isso? Ah, mano. Para. Beleza. Pessoal, então vai ser o vídeo por aqui mais uma vez, tá? Na próxima gameplay a gente vai explorar essa parte aqui junto, que é dos robôs, tá? Aqui tem chuva ácida, que é muito legal também. Tem bastante item bom pra comprar e tal. Tá? Não esquece de deixar nos comentários aí o que você tá achando da gameplay. Não esquece do like também. Compartilha pra ajudar. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu. E fui. E foi. E foi. Legenda Adriana Zanotto